Já passou, ou algum funcionário seu, freelancer seu, já passou alguma dificuldade com algum convidado? Não precisa nem citar o nome do convidado, mas teve algum problema, algum convidado já um pouco alterado? Alguém que pediu alguma coisa que é impossível ou que não tem nada a ver com trabalho? Sempre acontece isso. Ainda bem que a gente tem a nossa forma de trabalhar, como a gente lida com nossos clientes e nossos funcionários são educados e orientados a estar fazendo da mesma forma. Então, acontece às vezes do cliente querer algo bem específico que a gente às vezes não consegue entregar. Porque quando o cliente contrata o nosso bar, por exemplo, ele escolhe os drinks que ele gostaria de ter na festa dele. Então, quando a gente vai fazer o evento dele, a gente leva aqueles itens específicos para estar fazendo aqueles drinks. Então, às vezes o cliente quer algo bem fora da curva que a gente não vai ter ali para conseguir atender ele. Mas, mesmo assim, a gente tenta atender o máximo possível, dando alguma outra proposta para o cliente que a gente consegue atender ali no momento ele. Então, a gente sempre tenta, mesmo que não tenha, conseguir enquadrar alguma coisa que vai agradar ele da mesma forma. E aconteceu de alguém ignorar por já, final de festa, aquele cara que quer algo muito específico e você não dá aí querer ignorar, querer brigar. Com a gente nunca aconteceu. Que, como eu mencionei, a gente sempre orienta muito bem o nosso cliente, conversa bem. Principalmente sabendo que, normalmente, nas festas as pessoas vão ter bebido, vão estar um pouco alterado. Então, a gente tem um cuidado redobrado. Com a gente, graças a Deus, nunca aconteceu. Já aconteceu de vivenciarmos brigas mais entre convidados, que já esbarrou no bar, quebrou coisa. Mas, com a gente, nunca aconteceu, graças a Deus.